E isso, gente, hoje nós viemos pra mais um vídeo de boi dia e hoje nós viemos aqui para... Gnômio! Gnômio! Pra mostrar que o Nimpu conseguiu virar gnômio, galera, é isso. Seguinte, galera, hoje a gente vai fazer uma brincadeira muito legal. Geralmente a gente faz a batalha de construções. Hoje a gente também vai fazer uma batalha de construções, mas vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter só 10 minutos pra construir e a nossa batalha de construções vai ser com experimento... Dudu, quantos foguetes você tem? Ó, eu tenho 666 do branco, 57 do vermelho. Beleza, vai ser um experimento com 700 foguetes. Cada um vai construir o seu barco. O Dudu vai colocar 700 foguetes atrás de cada barco e a gente vai ver qual barco vai ser o melhor. O objetivo é fazer o barco passar pelo menos pelo primeiro portal ali na frente. O Biano tá explicando tudo o que a gente vai fazer. O Dudu tá fazendo o que, galera? O que é que o Dudu... Não, não. Ai, tem uns amiguinhos. O Dudu tá fazendo o Marshmallow. Estão querendo me derrubar aqui, mas ele volta. E não é que ele tá vol... Não, ele foi embora. Eu achei que ele ia voltar, mas não vai, não. Tchau, meu filho. Tchau, meu filho. Eu sempre te amei. Eu também fiz o meu aqui, ó. Eu tô caindo. Eu tô aqui, gente. Eu ainda tô vivo. Eu vou morrer pra água. Eu vou morrer pra água. Calma aí, galera. Não começa a construir ainda. Vamos só esperar o Dudu terminar de voar. O Biano tá com os braços abertos. Help, help, help. Eu vou conseguir. 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 Mentira. Não, o Dudu... O Dudu saiu voando. Passou pelo jailbreak, adopt me, walk is bug. Passou por todos os jogos do mundo, voltou pra cá. Beleza. O que é isso, Iro? Eu tô com os braços abertos, mano. Olha isso. E aí, tampinha? Ué, o que aconteceu com você? Gente, quero embugar assim, ó. Vou ensinar vocês, ó. Coloca um desse daqui. Todo mundo sempre tá numa cadeira dessas, ó. Vocês têm que pegar esse bloco aqui e colocar dentro de vocês. Daí vocês só tiram a cadeira. Meu amigo. Vem cá, tudo. Você entra aqui na minha cadeira. Você entra na minha cadeira. Não! Agora você faz assim, ó. Tchau! Não! Não! Tchau! Coitado do Ero! O Jô tava... É muita maldade, Jô. Tadinho! Eu limpei tudo, eu limpei tudo. Eu limpei tudo, ele caiu de volta. Mateu, Jô! Ah, eu coloquei com âncora de novo. Desisto, mano. Chega. Vamos lá, Dudu! Galera, limpa o mapa e o Dudu vai colocar aquele paredão pra gente fazer a batalha de construção. Aê! Jutsu! Cara, tem o tema da batalha? Não, tanto faz. Qualquer coisa. Só tem que chegar até a metade. Não sei o que eu vou fazer, mano. Só tem que conseguir chegar o mais longe possível. Bora! Seguinte, gente. Nós temos 10 minutos pra construir. Pra galera lá em casa vai ser muito rápido pra aparecer as construções prontas, beleza? A gente vai agilizar aqui pra ir bem rapidão direto pro nosso experimento com 700 foguetes. Começando contando 10 minutos a partir de agora. Valendo! Valendo! Ah, detalhe. Tem que ter cadeira pra todo mundo poder passear. Eu terminei. Mas já? Aqui, meu barco tá pronto. Eu não tô zoando. Eu terminei. Ah, tem que ter mais uma cadeira? Você vai fazer isso, Victor? Beleza. Beleza. Bora. É, fazer isso. Beleza. Galera, eu tô sem ideia, então eu vou fazer a primeira coisa que eu vi pela minha frente, que é isso daqui. Cara, é qualquer coisa. O importante é conseguir. A gente tem só 10 minutos. Não vai ser aquelas batalhas de construções e fazer coisas super bonitas. Ah, detalhe, que precisa ter onde pôr os foguetes, galera. É que dá um jeito. Eu já sei onde eu vou colocar meus foguetes e vai ficar muito legal. Isso daqui vai dar muito ruim, sério. Vai, mano. Né? Ó, gente, esse foi o resultado final da minha construção e o tempo acabou. Eu disse que eu ia tentar fazer isso daqui, galera. É, não deu muito certo. Ô, Lú. Lú, Lú, desculpa, eu tive que olhar além da parede. Tá. Eu vou atirar tudo, tá, pai? E aí, Dudu, beleza? Eu vou atirar as paredes em 3, 2, 1 e... Tira. Vai. Cabelo. Nossa, que humilhação, velho. Nossa. Nossa, pera aí, vocês estão fazendo uma batalha de construção, é isso? Que isso, mano? Olha o balde de Halloween, mano. Você tá falando do meu barco, né? Sem dúvida, o melhor trabalho é o do Jô, na moral. Olha isso. Nossa. Ah, pelo amor de Deus. Que trabalho da arte moderna contemporânea. Realmente, Marte, que tá valendo automótica. Olha a coisa. Pensado, bloco por bloco, totalmente construído. Automótico. Vocês entenderam a inspiração que eu leio na minha vida? Porque ele se estressou através dessa construção. Nossa senhora. Meu Deus. Essa construção blocuda é uma construção blocuda, hein? Galera, muito importante. Importantíssimo. Salvem as construções de vocês. Verdade. Pois, assim que a gente for pra água, todas vão desaparecer. Tem que salvar. Fala como que salva, porque o Google é novo no jogo. E toda galera que tá assistindo o vídeo que ainda não sabe como fazer, aproveita e já aprende também, né? Isso. Ó, gente, pra vocês salvarem, vocês vão ter que clicar lá em loja. Ali em cima, do lado direito, o Google. Isso. Daí do lado daquela bandeira tem tipo uma imprimidora, certo? Imprimidora. É um disquete. O Dudu não conhece porque não é do tempo dele. Isso é um disquete. Daí você clica nele e você clica num negócio que você pode salvar. E coloca um nomezinho nele daí. É importante que você tem que clicar pra salvar. Se você clicar em recarregar e se você tiver alguma coisa salva ali, você vai recarregar o que tinha ali e vai excluir o que você fez. O carro do Google é o melhor, mano. Olha isso, mano. Olha essa obra-prima da autônoma. Olha aqui, dá até pra tirar a bombinha. Nossa, mãe. Sérião mesmo. A galera fez umas construções em 10 minutos e ficou top. Gostou, mano. Como que a gente é, né? Obrigado, obrigado, Piana. Foi muito difícil. Claro que a Dudu foi a melhor. Olha aqui, quem que é essa? Qual que é essa? Não, não, não. O carro é o meu. Piana é o Piana, eu acho. A segunda a melhor foi a do Google. Eu fiz ele pra ser forte. Ah não, ah não, a água dá dano. A água dá dano. Mano, sério, dava pra fazer um vídeo só jogando com o Guga. Joguei build com o noob. Aí coloca na thumb. A água dá dano. A água dá dano. Bora, Dudu, escolhe qual barco que você quer voar primeiro. Eu quero ir no patinho do Halloween, vai. Vamos, vamos começar pelo Halloween. Onde que a gente põe as cadeiras aqui, senhor? Tá tudo ali. Tá aqui. Hummm. Ai, como você subir lá em cima? Ó, muda. Nossa, quem que ativou? Meu amigo, a galera tá ativando o negócio dele. Acho que foi o Dudu que ativou, tem que querer. Meu amigo, eu tô ativando. Pode ir ativando os que caíram, mano. Eu tô ativando os que caíram. Olha quanto doce tem no meu pote, mano. Olha aí, verdade. Quanto doce, mano. O Dudu tá muito generoso, ele entupiu de doce. Bora, gente, vamos voar no... Calma, calma, calma. O Jô morreu. O Jô morreu? É, porque me bugaram. Ô, pai, quem que eu catarço de eu ativar essa alavanca? Pronto, vamos lá, Dudu. Vai, ativa o barquinho, gente. Três, dois, um... Ih, vai cair. Não vai cair. Não, vocês estão ativando. Meu, ativou a alavanca do bloco. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Mano, o que que foi isso? Caralho. É o barulho do foguete, mano. Você ativou a alavanca? Não. Meu, amigo, Dudu, nem ativou a alavanca, galera. Quem que ativou foguete antes? Eu acho que eu consegui. Não, acho, agora foi. Olha o tanto que tá brilhando. Não, agora foi. Não, não, agora foi. Olha a delada de cima, galera. O rostinho feliz voando. Olha que bonito. Não, não. Ai, que bonitinho. Calma aí. Não, não. 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 Vai clicando, galera. Vai clicando em tudo. Tô clicando. A gente ativa a alavanca e vai clicando em tudo que dá. Vamos voltar pro mapa. Volta. Volta, Nipu. Leva a gente até a ilha. Que funcionou, Nipu. Leva a gente até a ilha. Olha o seu barco perdão. Não passou por nenhum portal, hein. Pois é. Não passou por nada. E, ó, o seguinte. Mesmo que não passe por nenhum portal, se conseguir levar a gente até a ilha, conta como ponto de vitória, Jago. Ah, tá. Porque a gente vai pra ilha, né? É, a gente vai. Certeza que vai. Claramente. Certeza. Tamo quase chegando, cara. Tamo quase chegando. Bora, gente. Vamos pro próximo. Meu Deus. Volta a câmera perto. Olha isso. Começa a travar tudo. Zero é teste, mano. Ó, ó, ó. Mano, olha isso. Olha, meu jogo quase cai, mano. Meu... Eu trapei. Meu, travou tudo. Mano, nossa. Não coloquem a câmera aí perto, galera. Não coloquem. Ei, você mandou colocar. Eu tô confuso. Não, não passou mais. Não passou mais. Ah, beleza. Eu fiquei preso nos foguetes. E agora... Boa. Olha isso. Eu tô apertado. Eu não preciso sentar, eu vou de pé. Eu tô tentando colocar vários, pai. Só que se o PC aguentar... Se o Dudu cair do jogo, a gente já sabe, né? Meu... Eu sou letra, né? Eu tive que ter quem? Falta quantos, Dudu? Um 300. Calma, calma, calma. Eu buguei aqui. Eu travei. Eu não consigo sair da minha cadeira. Olha isso. Eu vou pra chão, mano. Gente, é o seguinte. Como esse vídeo aqui tá ficando gigantesco, a gente ainda tem muita coisa pra mostrar. A gente vai fazer o hashtag 2, beleza? A gente vai continuar voando isso daqui. Se você quiser ver, fica ligado no canal do Dudu. A continuação disso daqui vai sair muito em breve aqui no canal do Dudu. Beleza, galera? Aí no izinho já apareceu a playlist de todos os vídeos de build aqui do Dudu. Tem muito vídeo legal. Dá uma conferida lá, galera. Isso mesmo. Tem dois vídeos do Dudu aparecendo na tela agora. Clica nos dois que eu acho que vocês vão gostar, né, Dudu? Isso. Falou seus mitos. Alô, galera. Fica com Deus, ó. Fica ligado no próximo. Já, já vai sair, hein? Logo, logo. Logo, logo.